Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu vou trazer um cara fotástico, o cara tá estourado aí no YouTube Então fica até o final do vídeo, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz Fica até o final do vídeo, rapaziada, vai ficar um trabalho no show E é isso aí, tamo junto E é isso aí E é isso aí Em TGL, Tropo Beach E é isso aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.